Olá galera, trazendo um conteúdo para vocês aqui gente, como todos vocês já sabem, eu não gosto muito de ficar falando, olá eu só falando de tal, sou deficiente visual, tenho deficiência visual, mas é sempre bom estar lembrando, então gente, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço, como que um deficiente visual faz para estar gravando um vídeo no TikTok, se aparece eu não sei, desde já quero agradecer ao Vilma Cascão por ter indicado esse aplicativo para todas as pessoas com deficiência visual ou baixa visão, então gente, vamos lá mostrar para vocês como que um cego ou um deficiente visual faz, eu acho a palavra cego meio pejorativa, então eu prefiro usar o termo deficiente visual, mas parece que usando o termo cego, a sociedade entende, então vamos lá meus amores, vou mostrar para vocês aqui, chega de conversa, chega de blá blá blá, uau, bora, então eu estou aqui sentado diante de um teclado, não sei se dá para vocês verem, estou com um fone preto, assim me descreveu o Sullivan+, e eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço para gravar os meus vídeos, embora eu tenha também ao meu alcance o aplicativo Be My Eyes, esse aplicativo também é de grande valia para as pessoas que tem deficiência visual ou baixa visão, então, bora para o vídeo, bora para o vídeo como já estamos no vídeo, bora galera, eu vou colocar aqui o aplicativo para descrever como que eu estou, eu vou colocar na descrição automática, vai ficar mais fácil, bora, bora aqui, pronto, poxa, bora, uma pessoa usando fones de ouvido está sentada em frente a um piano, aí galera, como que eu faço para mim, como que eu faço para mim, como que eu faço para mim, está gravando meus vídeos, uma pessoa usando fones de ouvido toca um piano elétrico, aí eu vou afastar a mão um pouquinho para mim ver, uma pessoa usando um fone de ouvido está tocando teclado, vejo uma pessoa com as mãos nas teclas do piano, é o que está descrevendo o aplicativo galera, vejo uma pessoa com as mãos nas teclas do piano, agora eu vou arredar a mão um pouquinho para mim ver, vejo uma pessoa com as mãos nas teclas do piano, uma pessoa é vista sentada em frente a um piano elétrico e a luz entra pela janela, no caso é a luz do sol galera, um homem está tocando piano elétrico ao lado da janela, eu estou perto da janela aqui ó, uma pessoa tocando piano está sentada perto de uma janela e a luz do sol entra pela janela, tá vendo, agora eu vou arredar de novo, um homem está tocando um piano elétrico, agora eu vou virar para cá, vejo uma pessoa tocando piano e a luz entra pela janela, o sol aqui está fortão, um homem usando fones de ouvido está tocando teclado, um homem usando fones de ouvido está tocando teclado, agora eu vou mexer aqui no suporte para mim ver, uma pessoa usando um fone de ouvido está colocando as mãos nas teclas do piano, bora ver agora, alguém tocando piano usando um fone de ouvido, alguém tocando piano usando um fone de ouvido, vai já falar alguém, alguém tocando piano usando um fone de ouvido, bora redar mais para trás, um homem usando fones de ouvido está digitando no teclado, no caso eu to com a mão direita e esquerda na tecla, um homem usando fones de ouvido está sentado em frente ao teclado, um homem usando fones de ouvido está digitando no teclado, agora eu to com a mão esquerda parada, alguém tocando piano usando um fone de ouvido, uma pessoa usando um fone de ouvido está tocando piano, alguém tocando piano usando um fone de ouvido, vou arredar a cadeira, um homem usando fones de ouvido está digitando no teclado, eu to com a mão parada, alguém tocando piano piano usando um fone de ouvido, agora eu vou mexer aqui de novo, vai me ver, um homem de camiseta branca está sentado ao piano usando um fone de ouvido, vou mexer no suporte, uma pessoa usando fones de ouvido está tocando piano, um homem usando fones de ouvido toca um piano elétrico, agora eu vou arredar o suporte mais para o meu lado, uma pessoa usando fones de ouvido está sentada em frente a um piano e a luz entra pela janela, a luz do sol aqui está fortuna, uma pessoa usando fones de ouvido tem os pés nas teclas do piano, oxe não é pé não, é braço, você pode ver as pernas de uma pessoa deitada em uma cama e um rádio colocado ao lado delas, mamãe que medo isso aqui não tem aqui em casa não, as mãos de uma pessoa são visíveis tocando piano elétrico e a luz entra pela janela, é a luz do sol posso ver as mãos de uma pessoa tocando piano e a uma janela, posso ver as mãos de uma pessoa tocando piano e a uma janela, uma pessoa sentada em frente a um piano está com as mãos nas teclas elas, é de fato, agora eu vou colocar o suporte, veja uma pessoa com as mãos nas teclas do piano, agora não toca a mão nas teclas não, você pode ver as pernas de uma pessoa deitada na cama e um alto-falante colocado ao lado delas, ai meu Deus não tem isso aqui não, eu moro sozinho, há uma pessoa com fone de ouvido tocando piano e a uma janela, ah bom, ai sim você pode ver alguém tocando piano elétrico e a luz entra pela janela, é a luz do sol vejo uma pessoa tocando piano elétrico e a luz entra pela janela, é o sol uma pessoa sentada em frente a um piano está com as mãos nas teclas, só tô com uma mão, a outra tô mexendo no suporte, uma pessoa é vista sentada em frente a um piano elétrico e a luz entra pela janela, um piano elétrico é colocado em uma sala com janela e a mão de uma pessoa é visível nele, você pode ver as mãos de uma pessoa tocando um piano elétrico e a uma almofada uau, a almofada, ah, vejo uma pessoa tocando piano elétrico e a luz entra pela janela, uau as mãos de uma pessoa tocando piano elétrico são visíveis e a luz entra pela janela eu só tô com uma mão gente, na tecla, a outra tô mexendo aqui, vejo uma pessoa sentada ao piano e a luz entra pela janela é assim que eu faço galera, uma pessoa é vista sentada ao piano e a luz entra pela janela uau, agora vê o que vai falar vejo uma pessoa tocando piano e a luz entra pela janela vou virar, lado esquerdo vejo uma pessoa tocando piano e a luz entra pela janela vou arredar a cadeira mais ainda, uau há um homem tocando piano com fones de ouvido oxi, agora toma som meio gordinho um homem toca um piano elétrico próximo à janela toma som meio gordinho uma pessoa é vista sentada ao piano e a luz entra pela janela um homem toca um piano elétrico próximo à janela vou abrir aqui galera pra vocês verem um homem usando fones de ouvido está tocando piano uma janela tá aberta, bora ver se ele fala um homem está digitando em um teclado próximo à janela ó, não fala vejo uma pessoa tocando piano e a luz entra pela janela não, não fala se ela tá aberta vejo uma pessoa tocando piano e a luz entra pela janela bora arredar mais um pouquinho, tá, vê vejo uma pessoa sentada ao piano e a luz entra pela janela vejo uma pessoa com as mãos nas teclas do piano não, não fala se tá aberta vejo uma pessoa sentada ao piano e a luz entra pela janela não fala se tá aberta ou fechada vejo uma pessoa sentada ao piano e a luz entra pela janela do mesmo jeito um homem está digitando em um teclado sentado ao lado de uma janela não fala se tá aberta um homem sentado perto da janela está digitando em um teclado vai estar com o aplicativo Google uma pessoa usando fones de ouvido está sentada em frente a um teclado e a luz entra pela janela é a luz do sol uma pessoa usando fones de ouvido está sentada em frente a uma janela tocando piano vejo uma pessoa sentada em frente a um piano e a luz entra pela janela uma pessoa sentada ao piano está recebendo luz que entra por uma janela é a luz do sol, que doido uma pessoa sentada ao piano está olhando pela janela uma pessoa sentada ao piano está recebendo luz que entra por uma janela uma pessoa é vista com as mãos nas teclas do piano e a luz entra pela janela é, eu tô com uma das mãos nas teclas vejo uma pessoa sentada ao piano e a luz entra pela janela as pernas de uma pessoa com meias brancas são visíveis e um rádio é colocado ao lado delas gente, não tem isso aqui em casa não, uau vejo uma pessoa sentada ao piano e a luz entra pela janela um homem toca um piano elétrico próximo à janela ué, não falo não vejo uma pessoa tocando piano e a luz entra pela janela que doido é isso aí galera, mais um conteúdo pra vocês vejo um homem sentado ao piano mais um conteúdo pra vocês aí vejo uma pessoa sentada em frente a um piano e a luz entra pela janela uma pessoa com as mãos nas teclas do piano está com os olhos fechados um homem usando fones de ouvido está sentado em frente a um teclado um homem usando fones de ouvido está digitando no teclado um homem usando fones de ouvido está tocando teclado um homem usando fones de ouvido está sentado em frente a um piano é assim que eu faço gente, pra gravar meus vídeos um homem usando fones de ouvido está tocando teclado Deus abençoe a todos vejo um homem usando fones de ouvido e tocando piano Deus abençoe todo mundo, obrigado quem tá me seguindo vejo um homem usando fones de ouvido e tocando piano e as que não me seguem também um homem usando fones de ouvido está sentado ao piano e sorrindo uma pessoa usando fones de ouvido está sentada em frente ao teclado um homem usando fones de ouvido está sentado em frente a um teclado e um livro está colocado em uma acomoda atrás dele não tem livro aqui não Um homem usando fones de ouvido está sentado em frente ao teclado. Uma pessoa de camiseta branca está sentada em frente a um piano elétrico. Não é isso aí, meu povo. Há alguém tocando piano usando um fone de ouvido. Há um homem usando fones de ouvido e tocando piano. Deus abençoe, gente. Vejo uma pessoa tocando piano usando um fone de ouvido. Uma pessoa usando um fone de ouvido está tocando teclado. Deus abençoe a todos. Uma pessoa usando um fone de ouvido preto está vestindo uma camiseta branca com texto em inglês. Uma pessoa usando um fone de ouvido preto está vestindo uma camiseta branca com inglês escrito nela. Uma de menino cheio branca com as palavras caudas novas, ouve escritas e a imagem de um pássaro. Uau! Uma pessoa vestindo uma camiseta com a frase caudas novas, oulas está sentada em frente às teclas do piano. Uma pessoa de camiseta cinza está sentada em frente às teclas do piano. Acabou! Um, 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 um. Obrigado.